E sejam bem-vindas à minha rotina Luquinha, velho de sempre? É Não tente encaixar a rotina dos outros na sua Porque agora, além de arquiteto, ele é gestor de tráfego também, né, Lucas? Pois é, né? Aí a dona Lígia foi dar uma olhadinha, né, na promoção Agora a gente tem que sair, porque eu tenho um compromisso com o Lucas Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Começando mais um vlogão por aqui Começando na segunda-feira, porque eu vou gravar uns três dias aí pra vocês E começando assim, ó, de pijama, entendeu? Porque ainda vou me arrumar E eu vou confessar pra vocês que hoje eu não fui na academia de novo Ai, gente, é uma coisa muito árdua pra mim Que eu começo, paro, começo, paro, começo, paro Eu me exercito, né, toda semana, então por conta do beat dance, de aula, treino e tudo mais Mas a musculação tá difícil de engrenar de novo Por isso, hoje o que eu vou fazer? Eu vou... Cadê minha escola, gente, de cabelo? Eu tô cega, não tô vendo Hoje eu vou à tarde, falei pro Lucas, né, porque tá muito escuro cedo, tá frio aqui E eu falei, cara, quer saber? Acho que eu vou deixar pra ir à tarde Então a gente vai à tarde Vocês vão acompanhar em cenas dos próximos capítulos Ai, ai, é assim, né, gente? A vida é feita de ciclos E de sem-vergonhices também Porque, vou confessar pra vocês que no último mês eu me cuidei pouco em relação à academia Não à atividade física, né, porque como eu falei pra vocês, eu faço Mas à academia em relação à musculação Então, assim, estou me devendo fazer mais musculação Tô procurando um negócio de prender o cabelo, não tô achando E a alimentação também Semana passada a gente pediu muita marmita por conta da correria A gente pediu muito delivery também, fim de semana e tal, sabe? E aí eu já sinto diferença, porque daí eu já começo a passar mal Piriri e pororó Aí os entendedores saberão do que eu estou falando Que acompanham aqui saberão Então, essa semana eu falei pro Lucas Vamos focar mais, né, cara, na nossa saúde essa semana Porque é normal também a gente que tenta equilibrar vários pratos de uma vez Tem uma hora que um bambê e cai, né? Só que dá tempo de resgatar sempre O negócio é não se frustrar e voltar sempre Então, essa semana eu falei pro Lucas que eu vou focar mais nisso Temos novos projetos essa semana também E estou empolgada pra semana Começando a segunda-feira, assim, bem empolgada pra semana Essa semana também a gente vai colocar as coisas no enjoei Então, eu não sei se até você assistir esse vlog já vai ter saído Não sei, porque eu vou terminar antes, né, esse vlog Mas as coisas já estão aqui, já estão separadas Eu preciso provar algumas, que nem deu tempo de eu provar Mas eu preciso provar algumas pra saber se vai mesmo, o que eu faço Estou pensando em umas mudanças Estou contando tudo aqui pra vocês agora Estou pensando em umas mudanças também no meu closet Comprar uma cômoda nova Comprar uma cômoda nova pro meu quarto também Porque as roupas do Lucas, assim, os maridos sofrem, né Maridos de blogueira sofrem Tá tudo, tipo, muito no espaço pequeno E aí tudo fica amassado E aí eu conversei com ele, acho que a gente ia fazer algumas mudanças No nosso quarto Pra colocar uma cômoda pra ele E tô começando a semana assim, gente Cheia de ideias Entendeu? Inclusive, tô com tanta ideia Que ontem, à noite, até eu escrevi um texto Eu não sei se vocês me seguem no Instagram, se você não me segue, já começa a me seguir por lá Mas eu sempre gravo uns vídeos, assim, me maquiando, arrumando o cabelo, no espelho Onde eu falo algumas reflexões E ontem à noite veio um texto na minha cabeça E eu escrevi rapidinho pra eu gravar hoje E o texto tá pronto, sabe? Pra narrar por cima Então eu vou gravar agora Bom, gente, tô aqui Então já pronto Eu fiz uma maquiagem muito básica, né Geralmente eu faço essa maquiagem mais clean, assim Quando eu não tenho muita gravação e tal Pra passar o dia Que é uma maquiagem pra viver mesmo Entendeu? Tô aqui pra colocar o meu look do dia Pra viver também Não é nada montado É pra viver também E hoje tá um friozinho Era pra ter feito mais frio Só que não fez tanto frio, assim Ontem tava mais frio Hoje tá, assim, fresquinho Eu nem sei quantos graus tá Depois eu vejo aqui no meu celular e falo pra vocês Então eu vou colocar um tricô Porque eu tô até arrepiando, ó Então, assim, de blusa, de manga curta Tá frio, entendeu? Só que saiu um solzinho hoje E eu tenho algumas coisas pra fazer Eu já adiantei bastante edição Graças a Deus que eu tô bem esperta, assim De uma semana pra outra Eu já consigo adiantar bastante coisa Então eu fico mais tranquila No começo da semana Pensei em usar esse tricô E essa calça Os dois são da Shoulder Vamos ver como que vai ficar Mas eu acho que vai rolar sim E ficou assim o meu look Quentinho Ao mesmo tempo Tô de meia ainda, gente Porque Eu vou sair só à tarde Então eu vou deixar pra colocar o sapato só à tarde Porque eu tô lá no estúdio, né? Coloquei os acessórios Olha como que faz diferença Esse tricô é legal Porque ele é mais fininho E dá pra colocar por dentro de calça De saia Que fica bem legal, sabe? Então esse é o meu lookinho Metade do lookinho Metade não, né? 90% Falta só o sapato e a bolsa Mas vou trabalhar um pouquinho E depois eu mostro pra vocês Antes de sair o que eu escolhi Saí Até esqueci de mostrar pra vocês De gravar no caminho Eu e o Lucas Fomos pra uma reunião de trabalho Aí voltei Agora 12h50 já da tarde E chegou Comprinhas Comprinhas Nada Peraí que eu já explico pra vocês Deixa eu colocar vocês aqui Eu fui convidada pra ser embaixadora Da Roupa Resorts Aqui na minha cidade E aí eles, né? Mandaram vários lookinhos aqui Que eu escolhi Aqui pra casa Chegou hoje E eu vou mostrar pra vocês Gente Eu gosto muito de conjuntinho Acho que é muito prático De ir pra academia Não precisa ficar pensando muito Então Gosto de sempre ter a parte de baixo E o top Pelo menos iguais Essa linha aqui É uma linha que ela é um pouco maior Então por isso que eu pedi a M Dessa aqui Porque eu já tinha Provado na loja Que o M ficou bom pra mim E aí Olha o top Que lindo Nossa, eu achei muito lindo esse top Ó as costas dele Combina com o short Aí pedi Esse Ai, tem mais coisa aqui Pera Deixa eu já mostrar esse daqui Que já tá no meu colo Eu adoro essas malhas metalizadas Então eu pedi esse aqui Olha que cor linda O top Esse top Eu até pedi no GG Porque só tinha o GG Tinha o M e o GG Geralmente top M Não fica bom pra mim Que eu sou grandona, né Pedir o GG Eu acho que vai dar perfeitamente Aí pedi a calça também Olha que linda essa calça A calça eu pedi na G Acho que é G É, pedi na G E aí pedi a camisetinha também Pra fazer o conjunto Também na G Gente, eu não gosto de nada Me apertando muito, né Na academia Então pedi a G Então pedi a G Também E aí esse aqui Também pedi no G Esse aqui eu tô achando Meio pequeno Não sei se vai dar E que ele é mais curtinho Na frente, sabe Esse aqui é da coleção nova E o top também Ai que lindo esse top Esse aqui também é no G Também É no G Achei linda essa cor também E pedi uma camisetinha branca Que daí dá pra eu ir variando E usar com todos os looks Que na verdade é um cropped Mas ele é bem cavado aqui O que eu gosto Que aparece bem o top, sabe Fica bem bonito Aí eu pedi no GG Porque eu sabia Que ia ficar pequeno Porque ele é cropped E não ia ficar mais curto Então acabei pedindo no GG E essas foram as coisas Da Hope Que eu vou usar hoje ainda Porque eu já combinei com o Lucas Que a gente vai na academia hoje Eu não fui de manhã Mas eu vou agora à tarde Mas antes eu vou terminar De fazer algumas coisas Aqui no computador E viemos na academia, gente Eu tô de lookinho novo aqui, ó Lookinha velho de sempre É A gente nunca vem na academia Nesse horário Ai, pelo jeito tá lotado Tá meio cheio, hein Será que eu vou conseguir treinar a perna? Vamos ver Eu nem vou levar a câmera, gente Porque quando tá cheio assim É ruim de gravar, sabe Mas só pra registrar que eu vim Bom dia, terça-feira Já estou aqui com o meu cafezinho da manhã Agora são 6h24 Já coloquei meu Kindle A Bíblia Bora começar esse dia Hoje tá 15 graus agora Mas eu vou fazer 29 a máxima Aqui é assim, tipo Se você sai com muita blusa Aí depois você passa a maior calor Porque já o tempo vira, entendeu? Mas o tempo não tá fechado não Acho que o céu tá azulzinho Tá um pouquinho friozinho Vou decidir meu look ainda E hoje é terça-feira Então eu vou passar a manhã fora, né Me arrumando Gravando E aí ontem, gente Eu fui na academia A gente treinou uma horinha lá E depois eu fui jogar beat tênis Vocês acreditam? E eu ainda tinha feito 10 minutos Na esteira e o Lucas Fui lá e estão chamando pra jogar Vamos, não sei o que E como hoje a gente não vai poder Essa semana tá bem complicado pra gente ir Por conta de compromissos Hoje é aniversário do meu cunhado e tal Então a gente acabou indo E eu joguei mais duas horas Então assim, eu fiz muito exercício físico ontem Muito Já me redimi Não, não vou pensar assim, né Porque senão depois eu não vou Mas assim, fiz muito exercício ontem Tive que lavar o cabelo Agora é cedo, né Porque, gente, cheguei Umas oito e meia, mais ou menos Até eu lavar o cabelo e secar Então eu não lavei, não Deixei pra lavar agora cedo E, gente, como eu tô montando os looks pra vocês Vocês preferem um vídeo só de looks reais Né, de looks Diário de looks Ou no meio dos vlogs Ou os dois Me conta aí nos comentários pra eu saber Hoje eu vou com esse conjunto Maravilhoso dessa marca Que eu tô amando muito Que é a Shoulder E eu já conheci a marca Mas não tinha nada da marca Eu comecei a trabalhar numa loja Que tem muito dessa marca E comecei a me apaixonar por ela E a loja tá com as peças da Shoulder Com 30% de desconto Então assim É uma ótima hora pra aproveitar e investir Sabe? Porque são peças realmente Com a composição muito boa Então eu vou com esse conjunto aqui hoje Justamente porque eu vou lá gravar Sobre essa promoção na loja Eu posso até gravar algumas coisas aqui pra vocês também Look de hoje Vou mostrar pra vocês no espelho Pera Ó como que ficou o look de hoje Então, gente Esse conjunto é um conjunto assim Muito coringa Muito coringa mesmo Aí coloquei aquele sapato Meu novo Ai, vocês tão conseguindo ver, né? Deixa eu ver se fica mais claro pra cá Esse sapato Essa mulha aqui da Arezzo De oncinha E a minha bolsa de sempre é marrom Acessórios E é isso, gente Tô pronta pro meu dia Acho que eu vou levar uma jaquetinha Pra colocar por cima Um casaquinho Porque tá frio saindo aqui de casa Mas já, já esquenta Porque aqui na minha cidade é assim Cheguei aqui na loja Então já tô gravando o provador Gente, aqui tem roupas assim, sabe? Roupas muito elegantes E o primeiro foi esse conjuntinho da Skank Que eu achei lindo Eu adoro esses modelos assim, né? E olha esse colete Com esse decote diferente Que chega que ele faz um quadrado Nossa, muito lindo, né? E a Skank é uma marca Com valor agregado assim Mais alto Esse conjunto, por exemplo Tá dois mil e pouco Ele tá com trinta por cento de desconto Ah, é Nem tinha reparado aqui Tem um bolso cargo aqui Mas achei ele bem lindo Gente, olha esse vestido Esse vestido da Shoulder Tá com trinta por cento Nossa, eu achei ele perfeito Achei o tom dele lindo Acho que com certeza Esse cinto veio trazer Muita informação pra ele Gostei bastante É o quarenta e dois Ai, ficou lindo Tem uma fenda aqui ainda Eu amei Ele é seiscentos e noventa e nove Ele vai sair quatrocentos e oitenta e nove Você falou, né, mãe? Tô pensando em investir, gente Vocês investiriam Nossa, eu achei bem Bem elegante O que você achou, mãe? Nossa, achei lindo Perfeito, né? O caimento dele E esse cinto Dá todo tchan no vestido, né? Ai, gente, eu amei E vem mostrar seu look Eu tô meio rouca Eu tô meio rouca Não sei o que tá acontecendo Eu acho que eu tô meio rouca É o tempo mesmo Então, olha o look dela Uma calça pantalona branca De onde que é a calça? Da C&A E que mais? A camisa, uma camisa listrada também da C&A Essa aqui já é antiga Tá vendo? Tirando looks do guarda-roupa Eu nem lembrava dessa calça Essa calça eu nunca tinha usado É a primeira vez que eu tô usando agora Olha aí, tá vendo? Ficou lindo Aí eu tô experimentando A semana retrasada Eu tirei a foto com essa camisa Mas com uma calça jeans Ah, é verdade Então, agora eu tô mudando o look Tá vendo? O que vocês estão vendo, gente? Tô reaproveitando E outra coisa Ela tá postando direto Os looks dela lá no Instagram Se quiser seguir ela Isso mesmo É Ligia Cristina Camiole? Ligia Camiole Ligia Camiole só? Tem certeza? Absoluto Ah, eu vou ver lá Depois eu vou colocar aqui pra vocês Eu acho que não é Mas tá bom Depois a Camila vai colocar E no pé E no pé Esse escarpão da... Da Arezzo Da Arezzo Então é isso Bora continuar aqui, gente Já cheguei em casa Falei que eu ia mostrar outro look pra vocês Mas eu nem mostrei Porque não deu certo, gente E depois que eu saí de lá Eu fui mais em três lugares gravar E aí eu acabei atrasando tudo E a gente pegou o quê? Uma marmitinha hoje Porque não ia dar tempo de fazer almoço E eu nem lembro se eu mostrei pra vocês Mas eu ganhei a sua orquídea de aniversário Da equipe da C&A Da minha C&A Fiquei muito feliz, inclusive E aí o Lucas pegou uma marmita aqui De bife acebolado, entendeu? O que mais que vem? Gente, abóbora Isso aqui eu não sei o que que é E macarrão e arroz e feijão E aí a gente sempre faz uma saladinha em casa, né? Pra poder acompanhar e não comer tão fora assim E hoje pela manhã eu passei lá na Baru Pra gravar e trouxe umas coisinhas Que eu vou guardar aqui e aproveitar pra mostrar pra vocês Então o que que eu trouxe de lá, gente? Pãozinho sem glúten Eu gosto bastante dessa marca Amina E eu gosto tanto dessa marca Amina Que eu trouxe mais coisas da marca Como... Olha que legal essa bisnaguinha sem glúten também Ela vem embalada individualmente Eu sempre trago também bastante salgados assim Pra congelar Porque facilita muito Às vezes a gente chega na academia Chega do bicho Ou à noite tá sem vontade de cozinhar Então eu acabo pegando Olha que moço que é da mãe E aí eu trago bolinha de frango Que é o meu favorito A esfirra integral de carne pro Lucas E eu sempre trago essa empada aqui que eu gosto O Lucas não gosta, mas eu gosto Eu peguei a de... Como ele não come mesmo Eu peguei a de palmito Porque ele não gosta nem de empada nem de palmito, entendeu? Mas aí eu peguei os dois Pra deixar no congelador Deixa eu lá guardar rapidinho O que mais que eu trouxe? Ah, trouxe o azeite que a gente gosta de usar Azeite de oliva mesmo Trouxe... Ah, isso aqui é muito bom Que é o meu pré-treino favorito Esse aqui, gente É dessa linha Pronabol Pronabol? É, Pronabol E ele não tem cafeína Mas mesmo assim me dá um super gás Pra treinar, pra ir na academia Então eu gosto bastante desse pré-treino Tinha acabado, não tinha lá Ah, tem dois bolinhos aqui também Sem glúten Da Amina Barrinha de cereal Que essa daqui é de bombom crocante Da outra vez eu peguei E o Lucas comeu E eu não provei Então eu peguei duas Pra não ter briga Uma pra cada um Peguei umas amostrinhas de super coffee Que eu quero comprar o grande E aí eu não sei que sabor Por quê? O tradicional eu já tentei e não curti muito Então peguei o Vanilla Latte e o de Choconila Vamos ver se fica melhor Ah, ela me deu esses daqui também Da Essential Que ela falou que também é pré-treino Pra eu provar Esse aqui eu não conheço, gente Brain Store Esse daqui eu não conheço E sal Que eu sempre pego lá Ou de parrilha, né? Pra carne e frango E o normal que a gente usa No dia a dia Então essas foram as minhas compras Da Barul no mês Vou guardar aqui Porque agora a gente tem que sair Porque eu tenho um compromisso com o Lucas E agora eu tô aqui no escritório Do meu digníssimo Na Luquinhas Oi Porque agora além de arquiteto Ele é gestor de tráfego também, né Lucas? Estamos montando essa empresa aí Que tá engatinhando por enquanto, né? Mas com certeza vai ser um sucesso também Vai estourar o negócio É isso aí E aí a gente tá esperando um cliente aqui Que a gente vai fazer uma reunião E é isso, né Lucas? É E eu tô correndo de sono Tomei um café em casa Mas no dia eu não tô muito não Você quer? Aqui tem um café daquele violento Não, eu já tomei Se não tem eu não durmo a noite também Entendeu? Sabe uma coisa que eu acho linda aqui? Esse quadro Ah, eu acho tão lindo Eu queria um assim lá pro meu cantinho É, tipo, vou dar uma olhada E o bom é que ele não tem vidro, né? Ele não reflete Eu tô vendo é com vidro Esse aí não tem vidro Tem que ser igual a esse aí É, aí a parede tem que aguentar bem, hein? Porque senão... Ué, mas é lá na sala Ah, não, então é na sala da... Porque essa daqui é de gesso, né? Uhum É gesso É, mas lá em casa não Tô falando lá em casa, meu amor Ah, tá D.R. no meio do vídeo E já voltei pra casa, gente E minha mãe continua aqui, ó Fazendo o cadastro, né, mãe? Das coisas do enjoei Isso mesmo Tem chão ainda, viu, gente? Nessa área E aí que ela pegou um blazer pra ela Que eu tava desapegando E aí ela trouxe dois bodes Que eu falei Não, você não vai vender não Eu vou ficar Que é esse aqui, ó O marrom Eu queria super um body marrom E o mesmo, só que no off-white Eu falei Não, mãe Esse aqui eu vou ficar Porque esse aqui com certeza Eu vou usar bastante A gente vai fazendo essas troquinhas Hoje de manhã Eu mostrei pra vocês Aquele vestido, né? Que eu tava fazendo O provador lá da Mirella E aí eu trouxe na condicional, gente Nossa Eu gostei muito desse vestido Muito, muito mesmo Eu acho que eu vou ficar com ele Eu nem vi a composição dele Ele é 100% viscose E o forro também É 100% viscose Eu achei tão elegante Esse vestido Eu acho que eu vou ficar com ele Aí trouxe ele Então, tô pensando aqui Com as umas coisas da Chutes Que eu vou gravar amanhã Mas amanhã eu mostro pra vocês O que mais? Ah, chegou Caixinha Da Shopee Tô fazendo uma parceria com a Shopee Inclusive Tô começando agora ainda E pedi algumas coisas, né? Pra conhecer os produtos e tal Inclusive Acabou de chegar mais uma encomenda da Shopee O Lucas tá ficando simplesmente maluco Porque não para de chegar coisa Ah, não Acho que chegou O que que foi? Foi outro da Shopee Meu Deus do céu Foi outro da Shopee Vou falar pro Lucas pegar já A hora que ele vier Que daí eu já mostro pra vocês E esse aqui Eu acho que eu sei o que é E eu vou abrir aqui com vocês Na verdade Um é bem Bem de casa Tem bastante coisa de casa lá, né? E aí eu pedi Eu não resisti É um tapete Sabe um tapete absorvente Assim pra Banheiro? Tudo bem que eu achava Que eu tinha pedido cinza, né? Veio preto Acho que eu preciso me encontrar Pra comprar as coisas lá Acho que eu não prestei atenção Mas esse tapete Sabe, ele é bem maciozinho Bem fofinho Pra depois que você sai do banho E eu pedi esse outro Que eu tô ansiosa pra abrir Porque eu acho Que eu sei o que é Que é um porta acessórios Bem diferente Mas esse eu vou precisar Da tesoura Peraí É o porta acessórios Que eu pedi Com certeza Vocês já devem ter visto aí Pela internet Porque ele é lindo, gente Vou deixar fixado No primeiro comentário Se eu não deixar E alguém quiser Me avisa Que aí eu deixo Olha só que lindo Dá pra colocar Todos os meus anéis Aqui, ó Ele é em acrílico E ele é todo Nossa, que cheiro forte Ele é todo aveludado Dá pra colocar Uns brinquinhos menores Aqui também Aí aqui tem mais divisória Ó, dá até pra mudar E a última gaveta Acho que não tem divisória Que eu dava pra colocar Outras coisas As minhas coisas lá De acessórios Apesar que eu tô Com uma ideia também, gente De fazer outra coisa De comprar uma cômoda Que já tem a gaveta A primeira gaveta Assim, sabe? Cheia de divisórias Mas tá muito bagunçado Os meus acessórios lá Aí eu peguei esse daqui Comprei esse aqui Pra ver se vai ficar melhor lá Quando eu organizar Aí eu mostro pra vocês Mas agora eu tô negociando aqui Que isso, gente? Que veio? Veio um monte de adesivo Gente, capaz Que eu vou pegar Acho que é de brinde, né? Esse negócio lindo Maravilhoso E colar um monte de coisa Não é da minha época Acho que nem na escola Eu colava muitas coisas Mas acho que veio de brinde Vou dar pra meus sobrinhos E eu tô numa negociação aqui Vai dar quatro horas da tarde Eu não sei se eu vou na academia Se eu vou jogar Qual a atividade física Que eu vou fazer hoje Mas tô pensando em não ir jogar Porque eu cansei bastante ontem E amanhã eu tenho aula Porque senão meu braço Começa a doer Vamos ver o que eu vou fazer E aí minha mãe está aqui A gente foi na Chutes, né? E tá na promoção lá Vamos falar Tá na promoção lá Pois é, né? Aí a dona Lígia Foi dar uma olhadinha, né? Na promoção E ó, que eu nunca tinha comprado Na Chutes, né? Só eu... O que você comprou? Exumbrou um chinelo No final do ano Ah, é um chinelo Um chinelo na Chutes No final do ano Aí eu só compro Mais na Arizo, né? Uhum E aí? Mas aí esse sapatinho aqui Parece que me chamou Assim Tá com 50% de desconto Ele é lindo Eu achei ele bem clássico Achei bem bonito Né? Hum Aí ele estava... De 790 por 345 É, 690 É, por 345 Por 345 Aham Gente 50% de desconto Eu achei bem clássico Eu acho que ela vai usar bastante Eu acho que eu vou usar bastante Sim, ó Hum Tô dedurando nas comprinhas Pois é Sim, eu vim me arrumar Pra ir pra academia, gente Dois dias seguidos Antes eu tava tentando muito Manter uma rotina assim Tipo, eu vou segunda, quarta e sexta Mas não tá rolando E de manhã também não tá rolando, gente Eu sou de acordar cedo Eu continuo acordando 5 e meia da manhã Mas assim, tá muito escuro Essa semana tá friozinho Não sei Não tá rolando Então pensei O que que é importante? Eu me movimentar Qualquer hora do dia Não vai fazer diferença pro meu corpo Então Eu tô indo no final da tarde Coloquei um look novo Ah, é aquele lá da Hope, ó Olha que stop Eu queria muito É, treinar assim Ter essa segurança de treinar assim Mas eu não tenho, gente Eu me sinto Sabe, aí eu não consigo fazer exercício direito Eu não gosto Não gosto mesmo Então eu vou colocar Nossa, mas é lindo esse top Vou colocar uma camisetinha por cima Eu ia colocar a camiseta branca Eu até gravei um seu amigo comigo Colocando a camiseta branca Mas olhando assim no espelho Não ficou legal com a camiseta branca Eu acho que eu vou colocar uma preta minha mesmo Vou passar aqui A única roupa de academia que eu passo São as camisetinhas, né? Porque ficam amassadas Não tem jeito Coloquei a camisetinha Gente, aí fica parecendo O top Bora treinar braço Já cheguei em casa depois da academia Bracinhos treinados E eu vou fazer isso aqui, gente Ó, um wrap Esse da Wikibolt Que eu comprei integral Temos o quê? Franguinho Que eu já deixei desfiado E temperado Queijinho Creme de ricota Vou fazer um lanchinho Ah, pega alface, amor Vou colocar alface também Um wrap assim, bem recheado Essa vai ser a minha janta O Lucas, ele não gosta muito de frango Na verdade, a gente não gosta de frango desfiado Né, Luquinhas? Não Não gosta de frango desfiado Então, ele tá fazendo um bifinho ali pra ele Pra ele fazer o dele de carne Fazer carne com ovo, amor? Carne com ovo e cebola Carne com ovo e cebola Essa vai ser a janta dele Fiz aqui, então, gente Meu wrapzinho Entendeu? Ó, o do Lucas Um wrapzão Na verdade, não é wrap Ele pegou um pãozinho pra comer Tem ovo, tem carne, tem cebola Tem tudo, entendeu? Então, deixa eu ver Esse é o nosso jantar de hoje Bom dia, quarta-feira Último dia que eu vou gravar Esse vlog por aqui E tava até comentando Aqui no Instagram Tava gravando a história, gente Comentando como que a academia Humilha, né? Na volta Quando você volta a se exercitar Assim, a minha perna Tá doendo muito Muito A ponto de eu não estar Conseguindo sentar no vaso Sem falar um ai Entendeu? Nesse nível, assim Tá doendo muito mesmo Mas ok Hoje eu não vou pra academia Eu fiz segunda e terça Porque hoje eu tenho aula de beach tennis E a aula é bem puxada Então se eu for pra academia Com as minhas pernas Doendo Já do jeito que estão Aí que eu não vou conseguir mesmo Então Eu vou treinar só a noite Treinar beach tennis Fazer aula Tô aqui tomando um super coffee Tô aqui tomando um super coffee Tava comentando também Que eu já tomei esse produto O dia tá só começando Maquiagem pronta Aqui, gente Eu tava gravando pros stories Tava gravando pro tiktok também Eu tô muito ativa no tiktok, gente Postando dois, três vídeos por dia Então, assim Vão lá Me seguir Porque às vezes Muita gente tem preconceito Conte que tô aqui achando Que só tem conteúdo de dancinha Ou que só tem coisa pra jovens Depende de quem você segue por lá, né Você acaba De acordo com o que você vai consumindo Vai dando o coraçãozinho lá Salvando os vídeos Ele acaba dando uma Treinada no algoritmo E te Ofertando, vamos dizer assim Te entregando Vídeos relacionados, né De assuntos relacionados Então eu tô vendo várias mulheres 30 a mais Produzir conteúdo por lá Que eu tô achando super legal E eu comecei a produzir também Mas agora eu tô firme Comecei mesmo por lá É só procurar Camila Camiole Dá um oizinho por lá Pra eu saber que você chegou lá pelo YouTube E agora eu vou fazer aqui Um babyliss Que já tava de ontem Ontem eu fui na academia E treinei braço Então eu não Não fiz aeróbico, né, gente Porque eu fiz bastante aeróbico Já essa semana Aí acabei não fazendo aeróbico Falei assim Ai, não vou transpirar muito Porque daí não precisa Lavar o cabelo E eu sou dessas Porque daí eu ganho Um dia de cabelo Entendeu? Apesar também, gente Que eu não ligo muito pra isso Mas ontem eu pensei Ai, como é só braço Não é? Não vou precisar lavar o cabelo Porque eu já tinha lavado ontem mesmo E agora eu tô aqui Fazendo o meu babyliss E pensando nas gravações Que eu tenho hoje Eu tenho uma gravação da Chutes, gente Onde eu vou ter que ser muito criativa Porque eu vou ter que montar o mesmo look Com duas propostas de sapato e bolsa E que são completamente diferentes Então eu vou ter que ser bem criativa Tô aqui pensando O que que eu vou fazer Deixa eu terminar aqui de arrumar o cabelo E aí, gente Olha só o que eu vou gravar Trouxe lá da Chutes pra gravar, né? São duas propostas diferentes E, gente Já falando, né? De conteúdo de moda Esses tonzinhos pastel Estarão muito em alta agora No próximo verão Esse aqui ainda tem esse pompom Olha essa bolsa Que faz conjunto, gente Toda no pompom Me contem Vocês usariam? Eu acho bem statement Assim Se você tem muitas bolsas E quer uma bem diferentona Aí eu acho que vale a pena investir Se não, não Aí trouxe essas outras aqui Pra combinar com a bota Vamos ver aqui Que look que eu vou conseguir montar E montei, então, o look aqui Com a bolsa E o sapato diferentões E vim mostrar pra vocês Gente Olha só que diferente Eu gostaria muito Que ele tivesse um salto bloco Eu acho o salto fino lindo Mas no meu dia a dia Eu acho meio desconfortável Mas olha só Que sapato diferente Muito diferente A bolsa, então, gente Nem se fala Então eu pensei em montar Um look assim Mais despojado Com camiseta e tal Sabe? Mas trazendo alfaiataria também, né? Porque eu coloquei essa saia de alfaiataria Que é linda Da Renner, inclusive Quem quiser link dela Me pede aí nos comentários Que eu passo Ou deixo fixado, enfim E essa camiseta é da Riachuelo E aí como que, né? A bolsa e o sapato Trazem informação E acrescentam informação de moda No look E acaba ficando mais interessante Mas uma coisa Pra ser levada em conta também, gente Eu acabei de gravar isso lá Pro TikTok, inclusive É que Se você não tem o básico Né? Se você não tem Um calçado Básico Uma bolsa básica Que combine com a maioria Dos seus looks Não vai investir num desse Que daí eu acho que não é um bom investimento Agora se você já tem Que é uma coisa diferente Eu acho legal Vamos fazer nosso momento Pílulas de autoestima Gente, eu acabei de pensar Num assunto aqui Assunto então Do nosso pílulas de autoestima De hoje, gente É sobre Não tente encaixar A rotina dos outros Na sua Porque Muitas vezes Na maioria das vezes Ela não caberá Eu Mostrei pra vocês aí Que fui na academia À tarde e tal E eu sempre fui de acordar cedo Eu continuo acordando cedo Mas eu era Assim De ir mais no verão Eu ia na academia Às 5 horas da manhã Acordava Teve época que eu acordava Às 4 e meia da manhã Pra estar 5 horas lá Pra treinar com o personal E agora no inverno Eu não estou conseguindo Até Muitas pessoas vieram me cobrar Pessoas que me conhecem Amigas e tal Não, por que você não tá indo Na academia E tal Assim, sabe E eu parei pra pensar Gente, por que eu não estou indo E A minha rotina Deu uma mudada Então Essa semana Eu testei à tarde E funcionou super E o que eu quero dizer com isso É que às vezes você fica se culpando Porque você vê Pessoas acordando 4, 5 horas da manhã Pra ler Pra estudar Pra correr Pra fazer tudo que tá na modinha aí E você não consegue se encaixar nisso E você acaba se frustrando Você tem que criar uma rotina Que é possível pra você De acordo com as suas necessidades De acordo com as suas atividades também Se você acorda, por exemplo Muito cedo Porque você tem que pegar um ônibus E que você demora duas horas Pra chegar no trabalho Realmente a academia de manhã Não funciona pra você Ou se você chega 11 horas 10, 11 horas da noite Em casa Do trabalho Também não dá pra ir após o trabalho Sabe, gente A gente tem que dosar as coisas Eu tô dando somente O exemplo da academia Como um exemplo Mas pra tudo que você for fazer Às vezes o que funciona pro outro Não vai funcionar pra você E a gente precisa respeitar isso E parar de se cobrar Antigamente eu já estaria assim Já teria desistido Entendeu? E não vou mais fazer Porque eu não dou conta Porque eu isso, eu aquilo Hoje em dia eu penso O que que não tá dando certo? Tá? É isso O que que eu posso fazer? Vou tentar mudar de horário Funcionou? Ok O importante é fazer Não interessa se você não está indo mais Se eu não tô indo mais Às 5 horas da manhã pra academia O meu corpo nem sabe Que hora que é Não é mesmo? A hora que Tudo bem, tem um ciclo circadiano Eu já li sobre isso Sei muito sobre isso Inclusive o meu corpo Continua acordando cedo Mas eu tô preferindo Começar a trabalhar mais cedo De repente do que Ir na academia de manhã E pode ser que mude Pode ser E eu acredito muito Que é por conta Do inverno mesmo Porque tá muito escuro Às 5 horas da manhã E meu corpo não tá Conseguindo treinar bem Com isso Entendeu? Lidar bem com isso E acredito que no verão Eu possa voltar Mas se eu não voltar também Tá tudo certo Entendeu, gente? A gente precisa ter Consciência das coisas Que a gente precisa fazer Mas ter mais consciência ainda Do que é possível A gente fazer Dentro da nossa rotina Porque se você Cada vez Que você for fazer alguma coisa Você vai comparar com o outro Com a rotina do outro Você vai só se frustrar E não vai conseguir fazer nada Entendeu, gente? Então vai acontecer o quê? Não vai adiantar muito E é assim que eu termino Este vlog Né? Dessa semana Espero que vocês tenham gostado Deixem um emoji De camiseta Pra eu saber que você Assistiu até aqui Deixem o like de vocês Se inscrevam no canal Indiquem o canal Pras amigas também Pra gente bater Os 100 mil inscritos Ainda esse ano Gente, é uma meta ousada Será que a gente vai conseguir? Conto com a ajuda de vocês Nisso, tá bom? E eu desejo que você comece a semana Acreditando mais em você, mulher Porque esse é o primeiro passo Para as coisas começarem a andar Mais na sua vida Uma ótima semana Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau